olá pessoal mais um vídeo para o nosso canal é dessa vez vou tirar aqui uma dúvida de um amigo meu né que ele comprou aliás a esposa dele ganhou uma fritadeira elétrica cuja atenção dele de fase era 127 volts mas só que a localidade dele que ele mora lá em 220 né então eu tive que fazer os cálculos aí e a gente comprar um transformador então se você tá interessado aí saber como chegar esses cálculos transformador né fica até o final do vídeo então pessoal com esse cálculo aí a gente vai usar a gente vai usar é alguns dados né já fornecido pelo equipamento dele é uma fritadeira ela é uma coisa hoje a potência da fritadeira né a potência ela é dada em vat é de 1800 para botar aqui empate né e a tensão lá né é cento é 127 volts ou 110 volts né ou 110 né então a gente vai fazer aqui um cálculo para a gente achar a corrente né então pela lei de onze né a gente tem aqui a resistência que a potência do equipamento a potência vai ser igual a tensão vezes a corrente gente certo então façando mais para cá ó eu vou fazer como eu quero achar a corrente né eu quero jogar esse a esse aqui ó o lado de lá né então como é que vai ficar aqui ó então trocando aqui de posição a a potência a potência vai ficar aí vai ser igual a potência dividido pela tensão certo a gente achar isso aí então vamos ver aqui ó então eu tenho aqui minha corrente vai ser igual a potência que eu falei lá que é 1800 lote né dividido pela tensão eu vou eu vou botar esse 110 pessoal porque aqui na minha região ele é 110 volts certo então fazendo esses cálculo aí ó vamos ver como é que vai ficar aqui ó então vou ter 1800 dividido por 110 eu vou ter lá uma corrente 16 amperes certo aí como é que eu vou achar o funcionador eu tenho que saber a potência ativa dele aqui essa aqui é essa potência aqui é uma potência de trabalho é a potência do equipamento para que aqui 1800 lote né realiza o trabalho de aquecimento e assim mas eu preciso de uma potência aparente que é a potência que eu preciso fornecer para que o equipamento funcione né então é coisa diferente né então esse 1800 lote vamos voltar bem aqui ó é a potência ativa certo e o que nós vamos achar aqui vai ser a potência aparente então a potência aparente é simplesmente ó P de A P de A vai ser é simplesmente a tensão que é o 110 vezes o 16 amperes certo vou fazer o copo aqui então vai ser ó 110 vezes 16 então a potência aparente pessoal vai ser ó 1760 V A certo a potência ativa ela é dada em lote mas a potência aparente é dada em V A tensão corrente então sabendo disso aqui eu já posso é mandar fabricar ou comprar um transformador com essa potência aqui então como esse valor aqui ele é totalmente comercial né vamos dizer que comercialmente sejam de 2000 V A né 2000 V A então vou ter que comprar um 2000 V A então por isso que eu cheguei aqui ó eu fui na Shopee comprei esse transformador eu vou abrir aqui para vocês verem ó então ele aqui ele é um transformador de 220 para 110 ou o que estivesse né aqui em cima ó eu pedi para um colega abrir eu fazer esse transformador mas ele disse que não tinha ele não tinha material né aqui ó ele não tinha material né aqui ó aqui ó aqui é chamado de alto transformador né pronto então eu fui na Shopee e comprei um de 2000 V A né você vê aqui ó é se eu se aqui fosse de 1760 ele ia trabalhar no limite né a potência dele era capaz de aquecer um pouquinho o transformador mas como eu fiz esse arredondamento aqui para 2000 vai ser que ele trabalhe um pouco mais frio né então tá aquele aqui ó esse é o nosso transformador né vamos saber quem é primário e secundário aqui ó ó aqui é o primário que é o 220 aqui é o secundário como é que eu sei aqui ó ó 127 alto transformador universal né 127 aqui 220 V A C ou alternada corrente alto transformador universal 2000 V A então vou dizer que esse cabinho aqui né aqui eu posso conectar aqui ó e aqui vem outro aqui né e aqui eu ligando a tomada dele lá então pessoal esse aí que eu queria mostrar para vocês então ficou claro aí ó como é que eu vou é como é que eu calculo o transformador isso aí serve até para você também determinar qualquer tipo de transformador né você tem que saber a sua carga calcular a corrente saber a potência pelo menos a potência ativa né para você chegar na potência aparente o que interessa aqui para mim é a potência aparente né que é essa potência que eu vou fazer com que o meu equipamento trabalhe sossegado gostou do vídeo então deixa o like aí e se inscreve no canal até mais pessoal e aí e aí e aí